A danada me ligando, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gamô, nos carro louco e apartamento As balada que nóis porca, só com os beat violento As cifros e dão close, só com as navona do momento Ela vai jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica todo estigado E que bem ovinho, mudança de patamar Quer ser até minha namorada Pega nóis, não pega não, porque os moleque tem o dom De mudar todas as levadas, diversificar refrão Nóis tá com a senha dos milhões, nóis conta e faz aplicação Cartão da safra na fanfete, deixa vir o ex-fitom E fala pra paz que eu não quero ideia, só tapa na cara em um copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro com menos de graça Bica na cara da mídia, ficando rico e relata no fato Mano naquela sua amiga, não gosto de foto, tô um cara chato A danada me ligando, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gamô, nos carro louco e apartamento As balada que nóis porca, só com os beat violento As cifros e dão close, só com as navona do momento A danada me ligando, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gamô, nos carro louco e apartamento As balada que nóis porca, só com os beat violento As cifros e dão close, só com as navona do momento Ela vai jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica todo estigado Requibe novinho, mudança de patamar Quer ser até minha namorada Pega nóis, não pega não Porque os moleque tem o dom De mudar todas as levadas Diversificar refrão Nóis tá com a senha dos milhões Nóis conta e faz aplicação Cartão da safra na fanfete Deixa vir o ex-fitom E fala pra paz que eu não quero ideia Só tapa na cara em um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro com menos de graça Bica na cara da mídia Fica no rico e relata no fato Ando naquela sua amiga Não gosto de foto, sou um cara chato A danada me ligando, nóis segue o procedimento Nóis investe nas gamô, nos carro louco e apartamento As balada que nóis porca, só com os beat violento As cifros e dão close, só com as navona do momento E ela quer transar Me chamou pra fuder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir, quer beber E o resto já sabe, né bebê? Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei E ela quer transar Me chamou pra fuder Quer se aventurar Quer uma noite de prazer Quer fumar meu ice Quer curtir Quer beber E o resto Tu já sabe Né, bebê Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro E pulei no talo Sem querer gozer Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozei Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem E me pede replay Machuquei, machuquei Ela ficou de quatro Empurrei no talo Sem querer gozei Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? Poucas dores curaram Muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde dá risada Mas ele se lembra Que a vaca foi mais Olho aberto, boca fechada Sempre na rua, nunca dá mancada Sem espagada e malada fachada Minha vida tá muito agitada, bebê Todo dia é o que deixa Minha corda forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro E faço os caídos sem pedra e sem medo E Deus me guia Nunca me deixa na mão Em estado sofrido É que me deixou sem coração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? Poucas dores curaram Muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde tá risada Mas ele se lembra Que a vaca foi marca Olho aberto, boca fechada Sempre na rua Nunca dá mancada Sem espaga de malandro A fachada Minha vida tá muito agitada, bebê Todo dia é o que deixa Minha corda forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro E falsos caíram Sem pedra e sem medo E Deus me guia Nunca me deixa na mão Em estado sofrido Que me deixou sem coração Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu te desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora Eu vou sumir É que tem muita grana Me esperando Eu não posso me distrair Ela tá aqui, tá, tá rebolando Vai novinha, se agita O GW tá mandando Vai de quatro, se excita Então presta atenção Vou mandar para a novinha Colocadinha, rebolando Vai, vai Colocadinha, deixa ela Falouquinha Colocadinha, deixa ela Falouquinha Colocadinha retolando Vai, vai, vai então Mão no joelho, para Esforda bunda pra rapaziada Ela tá aqui pra tá rebolando, vai novinha se agita O GW tá mandando, vai de 4 se excita Então presta atenção, vou mandar para a novinha Ô loucadinha rebolando, vai, vai Ô loucadinha deixa que ela faloquinha Ô loucadinha deixa que ela faloquinha Ô loucadinha deixa que ela faloquinha Ô loucadinha rebolando, vai, vai, vai Então, mão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Oi, mão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada A mão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Oi, mão no joelho, para, esfrega a bunda pra rapaziada Ô loucadinha deixa que ela faloquinha